A Hummer irá produzir um modelo mais pequeno, chamam-lhe HX. Três designers foram desafiados a criar um modelo que preservasse o estilo da Hummer e respondesse às necessidades de um público mais urbano. Com um comprimento de 4,3 metros e uma largura inferior a 2,1, o HX tem dimensões mais realistas. O interior é inspirado no cockpit de um avião e os bancos assemelham-se aos usados nos carros de competição. As portas e o dejadilho também podem ser removidos. Este concept car deve chegar aos mercados dentro de ano e meio.